Fala aí pessoal, beleza? Hoje é com mais um vídeo e agora é mais um vídeo pra vocês, galera. Vídeo de input blank, essa vez aqui estamos na Burger Game, uma hora Snipe, pra gente tentar fazer uma série nova no canal, uma sériezinha nova no canal, que é uma série de uma sugestão de um inscrito, que é a série de só assistentes, que só podem dar assistentes aqui na partida. Ó, pegamos a primeira assistência já, e aqui eu já peguei aqui o madeirão, pra gente tentar dar aquelas assistências marotas aí, que o madeirão teca pra caramba, mano. Então eu já peguei aqui o madeirão, ó, sem bala. E vamos que vamos, clã, sériezinha nova aí no canal, não sei se vocês vão curtir, vai ser uma série teste aí pra ver se vocês vão curtir a série ou não. É uma série só de assistentes, onde eu só posso dar assistentes, clã, eu não posso matar o cara. Eu só posso dar assistentes, eu só posso tecar o cara pra o outro matar, mano, ó. Ai, errei tudo, meu Deus, cara, que doença. Que doença. Tecamos, ó, tecamos, agora a gente sai, hein. Tecou, a gente saiu, deixei ele lá pro nosso brother matar. Mais um ali em cima, ó, vamos tecar ele também. Opa, tecamos, já tecamos. Tecamos, dois já, tem dois tecados, clã, já. Ah, mano, matei um, não era pra gente ter matado esse aqui. Esse aqui tava tecado já, então não tinha como eu saber, né, que ele tava tecado, né, clã. Tem mais um ali embaixo, ó. Ó, mais uma assistência pra nós. Pegamos mais assistência, ó, a gente tem que tecar, cara. O máximo que a gente tecar é o máximo que a gente vai conseguir de assistência, né, clã. Então, vamos que vamos, vamos que vamos, clã. Galera, lembrando, cara, já deixa aquele seu like no vídeo que ajuda pra caramba e fortalece pra caramba o vídeo. Provavelmente amanhã tem vídeo, tem vídeo novo da série aí de caveirinha major. Eu vou tentar upar a conta lá, ó. Ah, peguei o cara que tava tecado, eu acho, hein. Tequei, matei lá a coelhinha, já tequei a coelhinha. Vou deixar lá pro cara matar. Então, olha, como tá falando, cara, provavelmente amanhã tem vídeo da série lá de caveirinha major. Vou tentar tá postando um vídeo com mais frequência da série. Ih, tem mais um cara aqui, ó. Vamos tecar, tecamos, já correu. Cara, a madeirão é muito fraca, né, velho. O cara tomou um tiro nas costas, tá ligado? Quase cai pra frente, mas não morreu, mano. Cadê, cadê, cadê? Nossa, o foco é só teco, hein. Tecamos mais um ali. Tecamos mais outro aqui, ó. Tecamos dois já aqui, hein. Tem dois tecados aqui do lado, já. Ó, mais dois testes pra nós, ó. Tamo pegando muita assistência, hein, clã. Tamo pegando muita assistência, hein. Tem um cara que tava ali. Sempre tem um cara ali, velho. Quando eu vou mirar lá, eu tô com ninguém, mano. Que mesma merda. Se o madeirão tivesse umas 10 balas, mano, seria OP, ó. Tequei mais um. Ah, morri, hein. Tem uns três tecados aí embaixo, mano. Eu sei que tem uns três tecados aí. Ó, mais dois testes pra nós. Tô pegando uma assistência, hein. Vamos que vamos, clã. Vamos que vamos. Mais um ali, ó. Nossa, tirei um cara caindo, velho. Pecou, hein. Mais dois testes pra nós. Meu Deus. Ah, matei, sem querer, mano. Não queria matar você, não, brother. Acho que ele tava tecado já. Tem uns caras que meus amigos não conseguem matar, velho, tá ligado? Eu teco o cara, mas os caras não conseguem matar o cara, velho. Aí é forte-se. Olá, time. Tô com seis assistências já. Tequei já. Tinha pra o cara matar. Mais um, mais um. Tequei tá... Nossa! Nossa, o cara tava pulando, velho. Que tiro, hein. Que tiro, hein. Mais um aqui, hein. Cadê ele? Sem bala, mano. Caralho, eu sempre confuso com a Sheetek, velho. Sheetek é sete bala. Quando você pega o madeirão, você... Tequei já. Corre, 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 velho. Peguei esse aqui, ó. Ah, mano. O cara tava... O cara tava pecado já, eu acho. Eu vou tequei já também. Mais um assistência pra nós, ó. Tamo... Tamo com três assistências aqui embaixo, ó. Três assistências e dois kills, mano. Mas esses dois kills não foi intencional, né, cara? Esses dois kills não foi porque eu quis. Errei. Caralho, cuzão. Ai, boa, boa. Tava que ter pecado já. A coelhinha ali já. Tequei já. Pode matar. Mais um aqui, tequei também. Nossa senhora, olha isso. Nós saí tecando o cara, Berg. Mais um assistência pra nós. Nossa, mano. Pegando muita assistência. O rei da assistência. Ah, acho que eu matei o que eu... Ah, não. O cara tava pecado já. Acalmou. Mais um assistência pra nós. Olha isso, mano. Tão de assistência, Berg. Mais um. Opa. Ai, da onde? Das costas. Das costas, das costas, das costas. E vamos que vamos, clã. Lembrando, galera. Deixa aquele seu like no vídeo, galera. Fica mais pra caramba aquele seu like. Ajuda bastante. Tamo com 11 assistências já, clã. Tamo com 5 kills. 11 assistências já. Cadê? 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 Cadê os caras, mano? Ah, tá aqui o coelhinho aqui, ó. Tecamos. Ah, matamos, mano. Tava tecado já. O cara aqui em cima, safado. Se não tecou. Vai carregar aqui nossa Maderex, cara. Cara, Maderex eu acho muito boa, cara. Se não tecasse a Maderex, velho, ela seria uma Snap muito top, velho. Porque a prisão dela é muito boa, mano. Só que ela teca mais que o... Teca mais que tudo que existe na Terra, mano. Ah, não, velho. Ah, não. Trolou, mano. Galera, tamo com 6 kills, 11 assistências e 5 mortes, né, mano? Tá bom, velho. A gente tá com 11 assistências. Nosso foco é assistência, ó. Mais uma. 12 assistências pra nós. Tamo com 12 assistências já. Tatiou, passou. Opa. Morei o brother. Falta 5 kills só. Dá tempo de... Ah, da onde, mano? Ah, tá ali de cima, velho. Nem vi esse cara. Falta 3 kills somente. Eu acho que não vai dar pra gente pegar mais nenhuma assistência, hein. Vamos terminar com 12 assistências, mano. 12 assistências é... É assistência pra caramba, hein, mano. Cadê? Dá onde, bag? Fui o último kill. Galera, então é isso, cara. Espero que você curtiu o vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele seu like no vídeo. É só um vídeozinho teste aí. Uma nova série teste pra vocês. Espero que você curtiu. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele seu like aí. Terminando com 12 assistências. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou um abraço. Até o próximo vídeo. E fui, galera. Deixa aquelas sugestões de séries aí também. É nóis.